Bora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde Começo aqui da Transolímpicas, né? Transolímpica Seja bem-vindos a minha humilde viajada Transolímpica, liga aqui Jacarepaguá, Barra, né? Lá Avenida Brasil e Avenida Brasil aqui é a Jacarepaguá Fiz a entrega, fiz um vídeo vindo de lá pra cá e agora vou fazer ela completa Vou subir no viaduto aqui, ó Aí tá a Cidade de Deus, dá pra ver a Igreja da Penha lá na frente Acho que é da Penha mesmo, né? E agora aqui Transolímpica, ó Completinha, sentido, Avenida Brasil Fiz embora, né? Transolímpica Mamosa Transolímpica Linda e bela Transolímpica Porque essa é bonita, viu? Uma pista de luxo aqui, né? Muito bem feita Toda fechada, com grade, mureta no meio, né? Pista duplicada Show! Pra você que não conhece aqui a Transolímpica Rio de Janeiro Curta aí Deixa o seu like, sua curtida, né? Seu joinha Se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí Inscrever Tá bom? E o joinha bem embaixo aí do lado esquerdo Joinha, o like Curtida Como você achar melhor Deixe o seu comentário Compartilhe com seus amigos E é o que eu sempre falo Trazendo um pouquinho do Brasil Um pouquinho das paisagens aí Das regiões do Brasil pra você Que talvez não passou E se já passou a recordar E se passa aqui todo dia Tá confirmando comigo Uma visão diferenciada Da nossa carreta Da nossa UFH Show de bola Vamos que vamos, né? Transolímpica Rio de Janeiro O tempo tava meio chuvoso Meio feio aí Hoje é quarta, né? Hoje é dia 7 7 e 12 2022 O ano acabando Segunda, terça, choveu Ontem choveu demais, né? Terça-feira Hoje é quarta, né? Tá um dia mais bonito Mas já deu chuva também Tá bem no viado aí Mas é isso aí Transolímpica Rio de Janeiro Brasil Um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, né? Um pouquinho do Brasil Viajando o Brasil Com tatuado aí Táquara Sulacap Avenida Brasil Refúgio a 200 metros Região montanhosa E linda Do estado, né? Do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Realmente é As pessoas falam Ah, mas tem alguns problemas O problema tem em todo lugar, né? Isso é igual Trabalho Igual, né? Qualquer coisa na vida Não existe nada perfeito, né pessoal? A gente não pode Desmerecer qualquer coisa Por causa das dificuldades Por causa dos problemas Isso vai ter em todo lugar Mas todo lugar tem Sua beleza Todo lugar tem Suas vantagens Suas desvantagens Com certeza Melhorar sempre Poderia ser melhor Não vão entrar muito nesse assunto Mas é isso aí Rio de Janeiro Transolímpica Famosa Transolímpica Via adulta Altura máxima 5 metros Nós estamos no sentido Avenida Brasil Aqui eu vou pra São Paulo Vou pegar Peguei aqui a Transolímpica O cliente que eu tava ali Taquara Eu pego a Transolímpica Vou direto nela Cai na Brasil Não vou subir a Brasil Pegar a Dutra Porque O movimento agora na Brasil É Demais Pelo horário E também A Dutra Trânsito horrível Eu vou ali pro Itaguaí Que é o caminho Melhor Fugir de Transtornos De problemas Emolações Como se diz E é isso aí Avenida Brasil Mantenha sempre Na principal E vai embora Vai dar certinho Transolímpica Sentido Avenida Brasil Pra vocês Conhecendo um pouquinho Foi construído Na época Da Olimpíadas Copa do Mundo E etc Essas coisas aí Tem até o cibo Ali Do negócio Das Olimpíadas Famosa Transolímpica Alguns túneis Túneis Senador Nelson Carneiro Alguns túneis A região aqui É muito montanhosa Foi uma pista Que eu acredito Que tirou O trânsito De muitos outros lugares Que era acumulado Quando criaram Aqui a Transolímpica Ajudou demais Pra todo mundo Tanto pra carro pequeno Quanto pra veículo de carga Ainda a gente Dava a volta Lá na linha amarela Santa Cruz Não sei o que Eu não conheço 100% né pessoal Então eu não posso Assim Chutar uma coisa Certeira Mas eu sei Que pelo pouco Que eu venho Que eu uso Aqui Isso aqui Foi Ótimo É pouco Excelente A criação Transolímpica Caramba Então é isso aí Uma rodovia boa Segura Proplicada Vamos filmar Vamos fazer a filmagem Até nós Eu peguei lá No comecinho Lá quando nós subimos No viaduto Que ela Ela é o tempo inteiro Numa elevação Não sei se vocês perceberam Aqui agora Nós estamos em chão firme Aqui também Mas a maioria dela É um viaduto É tipo o Rodoanel De São Paulo O Rodoanel De São Paulo Tem vários lugares Ali que é uma elevação Um viaduto Pode-se dizer Igual também Lá em Santa Catarina Lá em Araranguá De Maracajá No sentido Porto Alegre No sentido de Araranguá É todo Um viaduto Em cima das roças Ali de arroz Dos arrozais Então É isso aí Pessoal Já já volta ali A parte de elevados Solacap Ela também dá Alguns acessos Em alguns lugares Alguns lugares importantes Aí Né Alguns lugares Importantes Alguns avenidas Importantes Igual dessas Um lugar ali Sentido Madureira Sentido Realengo Então é Então é Aí ó Acho que é bem Essa aqui Se eu não tô enganado Deixa eu ver Deixa eu ver Chover Não vai chover Deixa eu ver Não é essa aqui não É mais lá no finalzinho Daqui pra lá E quando tá vindo da Brasil pra cá É mais no comecinho Você cai numa Não é aqui mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vem aqui mesmo Avenidona Eu esqueço o nome dela Muito importante aqui Você vem ali do lado Seasa De Madureira Sentido Realengo HRzinho Queria ir Queria não ir Queria ir Queria não ir Acabou que não foi Foi não foi Não tirou o pé Eu tive de De esperar Mas tá aí Famosa Transolímpica Rio de Janeiro Pessoal Me veio um cara Atrás aqui Um Mercedes Ele não sabia Acessar ali Ele vinha mais ou menos Do mesmo lado Que eu ali Do lado de Itacoara Não sabia acessar É o que eu sempre falo Ninguém nasce sabendo Mas é isso aí Posso te seguir Cara Você tá indo pra tal lugar Tô Então bora Tem que ter Calma Tem que Hoje a gente tem Essa opção do GPS Poder Saber ler o mapa Ali ou ela Ah o GPS Leva em atalho Realmente GPS leva Mas O que a gente tem que fazer A gente fazer uma pesquisa Primeiro dar uma olhadinha Na rota Que aí a gente faz A rota certa Então é É isso aí Pesquisar Estudar Fazer uma leiturinha De mapa Sempre que Que der Que possível Olha aí Estamos de novo Em um elevado Já é um bom tempo É um viaduto O tempo inteiro As casas ficam embaixo É um viaduto Tempo todo Quase Tempo todo Quase Não todo Ficou irônico Estamos aqui Quase chegando Na Avenida Brasil Não precisa de GPS A hora que estiver chegando Na Brasil Tem a opção Avenida Brasil Sentido Rio de Janeiro E vai ter a placa Sentido Itaguaí Né Eu vou Sentido Itaguaí Então não preciso Te falar nada Ixi Incidente feio Ali Incidente feio Incidente feio Ali atrás Bombeiro Tinha tudo ali Incidentão feio No vídeo Depois Se alguém quiser Ver ali Incidente feio Ali Poxa Não vê o acidente Vê o Dá pra ver Mais ou menos O que aconteceu Aqui ó Vendo Sentido São Paulo Verso 116 E sentido Campo Grande Que é o Itaguaí Eu vou Sentido Itaguaí Tudo engarrafado Tudo engarrafado Tudo Tudo Engarrafado Então Então Avenida Brasil Eu vou tirar aqui A câmera Pra vocês verem Pista sentido Rio E do lado de cá Passa a árvore Pista sentido Itaguaí Angra dos Reis Bacana meu povo É isso aí Um forte abraço Tudo de bom Vou estar finalizando o vídeo Bem aqui na frente A hora que eu caí Na Brasil Foi mesmo Pra vocês Verem o comecinho Lá onde começa A Transolímpica Que é um elevado Que eu comecei a subir Até o finalzinho Que cai aqui Na Avenida Brasil Né A gente Tem esse acesso De ir pra Barra Recreio dos Bandeirantes Pela Transolímpica Uma pista excelente Maravilhosa Deu pra vocês verem Super Super asfaltada Então Show Isso aí Tudo de bom E fila O horário é propício São 5h20 17h20 da tarde Rio de Janeiro Brasil Horário de Brasília Pessoal ali Já querendo vender Uns salgadinhos Não sei o que Não sei o que E é isso aí Super Corvementado Garrafamentão Bruto Os caras Querendo vender Os salgadinhos E tudo mais E aquilo 14 minutos 14 minutos De vídeo Agora estamos aqui Meio que numa filinha Vou tentar Editar uns pedaços E cortar uns pedacinhos Pra não ficar aqui Só puxando fila Mas o Brasil Já está logo ali Caminhão da rede Guanabara Ali Uma carreta Isso e aquilo E é o povo Avenida Brasil Logo ali Tá bom Olha Ali tem uma opção Se você quiser voltar De novo E subir Na Transolímpica Você faz aqui Balãozinho À esquerda Sobe Se quiser mudar De ideia E descer Sobe De novo Em cima da Transolímpica Faz o contorno E desce Na Avenida Brasil Ao contrário Tem essa opção Tem um balãozinho Aqui Bem do lado Da Havan Você vai subir De novo Na Transolímpica E vai Sentindo Barra Sentindo Jacarepaguá Não é o meu caso Eu vou descer Aqui a Brasil Apesar de estar Engarrafada Mas é isso aí Tudo de bom Pessoal Abraço Obrigado aí Sempre pelo carinho Pelo respeito Tá bom Tão bem conhecida Como a Finicat É a cozinheira Mas fofoqueira De Pernambigal A mulher que representa A paz Pra Bernardes Será que sabe Da vida Do povo Não é o meu caso Porque Obrigado Ai Quem